Obviamente, sabe que está tudo andando, né? Ele sabe que está tudo bem, tudo maravilhoso. Pode sentar, pode ficar à vontade, em nome de Jesus. O Gustavo Pedro pediu para a gente dividir aqui uma palavra. E hoje, daqui a pouquinho, nós teremos aqui o nosso amigo, né? Louvando aqui o Jorge. Já estou louvando hoje de manhã? Já? Ah, é uma benção. É que eu não estava aqui na reunião das oito. Eu chego um pouquinho mais cedo, depois eu saio e volto. Amém, igreja? Quem veio aqui para vencer hoje? Fala para o seu irmão, olha para o seu irmão. Pergunta se ele veio para vencer aqui hoje. É isso, pergunta aí. Mas você veio mesmo para vencer? Veio ou não veio? Então você já venceu, amém? Por que você já venceu? Só você sair da sua casa, ou possivelmente você saiu do seu trabalho, né? E você veio buscar a presença de Deus, você já se torna um vencedor. Amém? Então aquilo que você veio clamar a Deus, aquilo que você veio pedir, Deus ele realmente, se ele olhar para dentro de ti, para dentro do seu coração e enxergar sinceridade, ele já te abençoe, irmão Jesus. Amém? Você crê nisso? Sim ou não? Crê ou não crê? Graças a Deus. Então abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Quem aqui está em busca de projetos, novos projetos? Levanta sua mão aí. Olha aí, quanta gente. Quem está aqui em busca de um relacionamento sossego? Ninguém? Quem pensa em casar? Olha aí, a irmã Zé levantou a mão. Vai aí, ó. Amém. Não foi só solteiro. É? Solteiro? Vamos lá, traz também, levantou. Levantou a mão. Meio cheio de vergonha, né? Assim, meio envergonhado. Amém? Quem aqui já teve sonhos que não foram concretizados? Olha aí, ó. Os autoristas levantaram a mão. Olha a frase. Amém, povo de Deus. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, capítulo 37 do livro de Ezequiel, e diz assim, versículo primeiro. Vendo sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de quê? De ossos. De ossos. Vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia fala aqui, né? O profeta Ezequiel, ele fala que ele foi conduzido pelo Senhor. Esse Senhor está escrito em letra maiúscula, não dá? Sim ou não? Então, a gente já sabe que é Deus, tá? Então, diz aqui que ele foi conduzido em espírito. Então, significa em sonhos. Tudo bem, gente? Tá? E ele foi conduzido aqui até um vale que estava cheio de ossos. O que simboliza ossos, gente? Oi? Vou ouvir. Morte. Quando você passa em frente a uma subestação, ou então até assim na garagem, no prédio, né, alguma coisa assim, não tem aquela parte, aquele quadro elétrico lá, e geralmente tem uma caveirazinha simbolizando ali perigo, não existe? Então, o que que isso significa? Significa se eu for ali, colocar minha mão ali, se eu chegar muito próximo daquilo ali, eu posso vir óbito. Eu posso morrer. Então, as coisas não têm respeito ao aviso de estranho também. Isso. Aos carros, os olhos também. Então, a Bíblia fala aqui que ele foi conduzido até um vale, que aquele vale estava cheio de ossos, um vale sem vidas, amém? Um vale que ali existia uma quantidade, vamos ver mais embaixo aqui, de ossos, tá? Vamos continuar. Ele diz assim no 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso, sobre a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos. Então, além de existir uma quantidade muito grande de ossos, né, aquilo ali não existia mais vida nenhuma, porque estavam secos, né, e já estavam ali sem condição nenhuma. Se pegasse naquilo ali, esfarelava. Aí você para e imagina aqui, um vale, uma quantidade enorme, né, de ossos, de vidas que ali existiram, de vidas que ali se passaram, né, de pessoas que ali estiveram, que nada mais hoje, naquele lugar, existia a vida. Amém? E não é diferente com a minha caminhada sem a presença de Deus. E não é diferente a sua caminhada sem a presença de Deus. Podemos ter tudo desse mundo lá fora, mas sem Deus sobre a nossa vida, nós nos tornamos isso aí, ó, pessoas sequíssimas, sem vida. Podemos contemplar com os nossos olhos a grandiosidade desse mundo, podemos ter muitos bens materiais, mas sem a presença de Deus, somos outros, somos vazios por dentro. Amém? Amém, meu Deus. Então, podemos contemplar muita coisa, podemos ver muita coisa, mas sem a presença de Deus, nada somos. Só você parar e lembrar aí o que aconteceu aí, acho que foi semana passada, daquele ator Rob Williams, né, um homem com uma fortuna enorme, um homem com tudo que ele poderia conquistar, o que ele já tinha conquistado, né, ele tinha cargos, bens materiais, fama, sucesso, tudo, só que, sei lá, 18, 20 anos vivendo num processo depressivo. Você acredita que esse homem era feliz? Alguém acredita aqui que esse homem era feliz? Estava sempre sorrindo diante das telas, mas por trás era uma pessoa completamente diferente daquilo que ele passava a ser. Amém? E aí a gente para e fica imaginando, aonde estava a vida espiritual daquela pessoa? Aonde estava a caminhada que ele precisava realmente passar? Aonde estava? A Bíblia fala que o suicida não tem volta, não tem mais como, é direto para o inferno. Ele tirou a sua própria vida. Amém? Enxergamos, às vezes, do nosso lado pessoas aí com grandes fortunas, né, com grandes coisas, com palácios enormes, mas a vida, ó, interna, toda destruída. E é isso aqui, ó, e é isso aqui que nós estamos lá. É como também os nossos sonhos, desejos, que nós buscamos em nossa vida, e por não ter Jesus, não colocar na mão de Deus, lançamos fora, perdemos os nossos sonhos, os nossos objetivos. Eles se apagam, eles se destroam, eles somem. Amém? Coisas que Deus, né, lhe propôs, coisas que Deus realmente lhe fez sonhar, lhe permitiu contemplar aquilo, mas você não conquistou. Por quê? Porque provavelmente não tinha Deus como o primeiro plano sobre aquilo. Amém? Às vezes você queria adquirir um imóvel, às vezes você quis adquirir um estabelecimento comercial, né, às vezes você lutou, lutou, lutou aí, estudou muito, para chegar lá numa prova, né, e aí não conseguiu passar. Por quê? O que que aconteceu? Aonde está nosso Deus? Aonde está o nosso Senhor? Deixamos de colocar, às vezes, o nosso Deus em primeiro plano sobre a nossa vida. Eu costumo dizer, para as pessoas que vêm aqui pela manhã, durante a semana, né, que eu estou aqui sempre dando a palavra, eu costumo dizer, se você for na padaria, uma coisa bem simples, né, você acordar de manhã, fazer suas necessidades, escovar seu vento, sair para comprar um tom, para colocar comida, para colocar comida na sua mesa, mas você não sabe o que você vai se deparar, meu Deus. Amém? Você não sabe. Às vezes você pode se deparar com um assalto acontecendo dentro da padaria, você pode se deparar, às vezes, você caminhando em direção da padaria, está vendo um carro de polícia, seguindo um bandido, atirando para tudo quanto é lado, e às vezes você está no meio daquele fundo cruzado. Mas se você tiver Deus, você automaticamente, você agradecer a Deus pelaquela sua vida, a palavra de Deus diz que a misericórdia, ela se renova pela manhã. Então, automaticamente, ela gera um revestimento sobre ti. Amém? Ele te protege. Então, em muitos momentos, nós saímos da nossa casa, vamos em direção ao nosso trabalho, vamos em direção à igreja, vamos em direção a uma festividade, o que quer que seja, e não glorificamos a Deus. Deixamos Deus de lado, o segundo plano da nossa vida. E aí, como nós voltamos aqui para a palavra, a palavra de Deus diz, no versículo 2, aqui, continuando, diz, E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam o quê? Sequíssimos, sem vida nenhuma. Amém? E aí, 3 diz assim, E me disse, Filho do homem, poderão viver esses ossos? Deus faz uma pergunta ao profeta. É a mesma pergunta que Deus faz para mim, e com certeza Ele faz para você todo dia. Filho meu, é possível você vencer no dia de hoje? Filho meu, você acredita que você é capaz de conquistar os seus sonhos, seus objetivos nesse dia de hoje? Amém? Então, quando você contém com a sua face, no espelho, quando você acorda de manhã, você precisa acordar, e olhar para dentro de si, e acreditar que você é capaz. Amém, porque Deus? E acreditar que tudo é possível. Porque se você tem Deus, se você acredita no Senhor, tudo é possível para você. Amém? Ainda que a luta, ainda que a dificuldade seja enorme, seja tremenda, mas se você acredita em você, Deus pode operar. Amém, povo de Deus? Amém, povo de Deus? Amém. Diga amém aí. Amém. Graças a Deus. Então, se você acreditar em você, porque Deus acredita. Isso é o princípio, Deus acredita. Por isso que Jesus fez tudo aquilo que ele fez. Ele não foi à toa naquele calvário. Ali ele não entregou naquele calvário, a vida dele à toa, mas ele entregou por você. Amém? Então, olha para o seu irmão, diga assim, Jesus fez tudo por você. Olha aí para o seu irmão, diga para ele. Isso. Amém? Ele creu. Ele creu, hein? Creu ou creu? Creu. Amém? Então, diz assim, Deus pergunta, Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, Tu o sabes. Amém? Então, me disse, profetiza sobre esses ossos. E assim, diz o Senhor Jeová a esses ossos, Eis que farei entrar em vós, o Espírito, e o quê? Viver é isso. Sabe o seu sonho? Sabe o seu projeto? Sabe aquilo que você deseja alcançar? Sabe aquilo que você determina, você precisa conquistar? Sabe aquilo? Determina sobre ele. Amém? Sabe aquela enfermidade que lhe incomoda? Aquele problema, aquela doença, que hoje atinge o seu filho? Você pode dizer com todas as palavras e com toda a certeza saindo de dentro do seu coração. Amém? Que você pode vencer, Senhor, em nome de Jesus. Você é capaz? Sim ou não? Você é capaz, igreja? Sim ou não? Então, você pode determinar, você tem essa condição. Então, você pode profetizar aquele seu sonho, aquele seu objetivo, que você pode determinar. Isso aqui é meu. Isso aqui é meu, porque Deus me dá. Amém? Isso aqui é meu, porque eu já conquistei em nome de Jesus. Eu determino a cura, eu determino a vitória, eu determino os meus sonhos, eu determino os meus projetos. Você pode determinar em nome de Jesus. Amém, Deus do Deus? Então, diga amém aí, diga graça a Deus. Então, disse, assim diz o Senhor 5, Jeová a esses ossos e eis que farei entrar em vós o Espírito e o quê? Viver eles. Amém? Então, aqui está falando, olha o que Deus está falando, querido, olha o que Deus está falando aqui, ó, você tem a capacidade, homem de Deus, você tem a capacidade de não só contemplar com seus olhos aquele vale de ossos secos, muitíssimos e sequíssimos sem vida, mas você pode, em nome de Jesus, falar para aqueles ossos que a partir daquele momento o Espírito de Deus habitará sobre aquele vale, habitará sobre aqueles ossos e eles viverão. Amém? Então, aquele que se encontra morto, vazio lá fora, você, meu irmão, você, minha irmã, você pode dizer que aquela pessoa pode ser mudada, transformada em nome de Jesus. Amém? Quantas pessoas aqui, provavelmente, já estiveram, né, indo num leite de um hospital visitar um parente, um amigo? quantas pessoas aqui, né, já presenciaram a partida de um ente querido, de um familiar? Amém? Quantas pessoas aqui, todos nós, quantas coisas nós perdemos na nossa vida, né, que não precisávamos ter perdido? Quantas coisas? Provavelmente, todos nós aqui já enfrentamos isso. mas se nós buscarmos isso aqui, se tivermos guardado isso aqui dentro do nosso coração, a certeza da vitória, ela vem sobre nós. Amém? E diz mais, e porém nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós os vossos espíritos, e vivereis, e sabereis que eu sou quem? o Senhor. Então, profetizarei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um recoliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia nele o quê? O Espírito, e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, e diz seu Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que o quê? Vivam. Amém? Então, assim como esse profeta aqui, ele determinou sobre aquele lugar que não tinha mais vida, querido, você pode determinar hoje também, a partir de hoje, você pode profetizar bênçãos e maravilhas sobre a vida da sua família. Amém? Sobre o seu sonho, sobre o seu projeto, eu não sei a luta que você enfrenta, eu não sei a batalha que você enfrenta, eu sei de alguns, eu conheço a dificuldade às vezes de alguns aqui, mas eu não conheço de todos. Mas, nada disso importa, o que importa é se você realmente confia naquele que você disse aqui, que é Jesus. Amém? Se você confia nele, se você acredita que ele faz parte da sua vida, que ele está acima de todas as coisas, acima de qualquer dificuldade que se levantou diante de ti. E se você determinar, amém? Em nome de Jesus, a vitória soa. Amém? O marido volta, a esposa volta, o filho volta, amém? Tudo começa a acontecer abaixo da unção de Deus. Amém, irmão do Deus? Amém ou não amém, igreja? Amém. Graças a Deus, né? Então, vamos ficar de pé, igreja, vamos alegrar, vamos louvar no nosso Deus. Eu creio que a palavra, né, quando ela é lançada sobre a sua vida, se você realmente toma posse da vitória, meu irmão, quando você começa a tomar posse da sua conquista, né, que através da palavra a bênção não chega. Amém? A bênção não se aproxima diante de ti. Então, o que nós precisamos realmente compreender nesse dia? Precisamos compreender que se eu for obediente, eu estou com a obediência a semana toda, falando de obediência a semana toda aqui na igreja, quando nós somos obedientes à palavra, quando nós acreditamos na palavra, nada pode nos impedir. Amém? Nada pode nos impedir. O problema, ele se levanta para cair. o problema, ele se levanta para cair. E quando ele se levanta, ele sabe que ele vai tentar lutar contra ti. Amém? Ele vai tentar de todas as maneiras te tentar te parar, tentar te impedir. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode mudar a história de muitos. Amém? Você pode mudar a história da sua casa, da sua família. Você pode mudar a história de uma nação. amém? Você pode mudar a história de muitos, muitos e muitos que estão ao seu lado. Muitos que se encontram abatidos, caídos. Muitos que se encontram desesperados. Amém? Provavelmente, a maioria aqui deva ter chego aqui dentro da igreja enfrentando uma luta. Não foi assim? Sim ou não? E o que mudou? Foi o pastor? Não. Não. O que mudou foi Deus e a sua própria fé, a sua própria vontade de querer mudar. Amém? Então, assim como você viu mudança na sua própria vida, você também pode ver mudança na vida de muitos que estão à sua volta. E aí, a partir desse momento, é o momento que você começa o quê? A determinar a vitória. Amém? É quando você começa a determinar conquistas. É quando você começa a determinar bênçãos sobre a vida daquele povo, daquela pessoa. Amém? Seu filho está doente, mãe, determina a cura. Profetiza a cura. Diga assim, doença, enfermidade, em nome de Jesus, vai embora porque eu não te aceito mais. Amém? Você pode falar. Você pode falar. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Não fique esperando alguém chegar. Ah, eu vou ligar para o pastor, eu vou ligar para o obreiro. Não, fala você mesmo. Faz você mesmo. você pode. Amém? Sabe aquele problema que está acontecendo na vida financeira? Diga assim, vou-se curar. Vai embora em nome de Jesus. Amém? Eu determino porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o Deus da vitória. Amém, bom Deus? Então vamos louvar? Vamos louvar? Vamos? Daqui a pouquinho. Deixa eu passar, gente, aqui. Aí eu já chamo a ti. Vamos louvar, gente? Sim ou não? Vamos? Sim. Estão me olhando? Deixa eu ficar me olhando, gente. Estão todos me olhando.